Versão Brasileira, Lex. John, como vai a vida? Mesma merda, mas num monte diferente. Pro chão! Todo mundo! No chão! Agora! Cara, no chão agora! As mãos onde eu posso ver. Abra o caixa! O que foi? Você é surdo? Ei! Eu disse pro chão! Sabe que se atirar no estômago, minhas chances de sobreviver aumentam, não é? Eu vou te dar uma ajudinha. Que tal um buraco no peito? Ah, claro. Você está certo. Efetivo, porém satisfatório. Vamos fazer o seguinte. O tronco cerebral. Atire nele! O que foi? Não é seu estilo? Ah, entendi. A primeira coisa... Destrua o tronco cerebral e você suja nas calças. Só que você tem muita classe. Entendi, entendi. Meu favorito. Clássico. Mas com muito sangue pra mostrar que fala sério. Você é lunático. Não, não, não. Louco, não. Impaciente. Vamos? Atira logo. Não me faça fazer eu mesmo. Me manda logo pra casa! Eu não... Atira! Atira em mim! Atira! Ou você atira em mim ou para de me fazer perder tempo! Ah, 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 ah Então, vamos lá.